Música Pesquisa Pronta do Superior Tribunal de Justiça destaca julgamentos sobre a necessidade de informações em produtos alimentícios. A página da Pesquisa Pronta disponibilizou seis entendimentos do Superior Tribunal de Justiça. Produzida pela Secretaria de Jurisprudência da Corte, a nova edição aborda, entre outros assuntos, os entendimentos da Corte sobre as relações de consumo e o dever de informação. A pesquisa traz como destaque uma decisão da quarta turma, na qual o colegiado reforçou o entendimento do tribunal de que apenas a informação contém glúten é insuficiente para informar os consumidores acerca do prejuízo que a presença da proteína acarreta à saúde dos doentes celíacos, devendo os fornecedores de alimento complementar a informação, esclarecendo que o glúten é prejudicial a essas pessoas. A nova edição da Pesquisa Pronta disponibilizou entendimentos do STJ abordando temas como título de crédito, condomínio, direitos da personalidade, ação recisória, procuração e direitos do consumidor. O serviço possui o objetivo de divulgar os entendimentos jurídicos do STJ por meio da consulta em tempo real. Para conferir o conteúdo é só acessar a página do STJ, clicar em Jurisprudência e depois em Pesquisa Pronta.